Olá, estamos iniciando mais um episódio dos Minutos de Poesia, atividade que integra o projeto A Arte de Ler, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Objetivamos levar alguns minutos de apreciação literária por meio da leitura de poemas e pequenos trechos literários de diversos autores. Pretendemos, com este trabalho, compartilhar um pouco de arte e cultura, contribuindo com os índices de leitura e, principalmente, com a melhoria da qualidade de vida. Esperamos que apreciem. Nosso episódio de hoje será dedicado a Hertha Miller, novelista, escritora, poetisa, ensaísta e tradutora. Ela nasceu em 17 de agosto de 1953, na Romênia. A Hertha se destaca pelos relatos sobre as duríssimas condições de vida na Romênia, devido ao domínio do regime comunista de Nicolai Ceaușescu. A Hertha nasceu numa família católica, que vivia da agricultura em uma aldeia da Romênia que falava alemão. A sua família fazia parte de uma minoria alemã na Romênia. O seu avô era um agricultor rico e tinha uma loja que empregava a família. No entanto, após o ano de 1945, todos os bens foram retirados de sua família. A escritora Hertha Miller ganhou, no ano de 2009, o Prêmio Nobel de Literatura. E ela assegurou, ao receber este prêmio, que tudo o que ela escreveu surgiu dos 30 anos que viveu sobre a ditadura comunista na Romênia. E ela diz assim para nós. Não sei se o prêmio tem a ver com os 20 anos do fim do regime comunista, mas tudo o que escrevi tem a ver com o que tive de viver durante 30 anos sobre uma ditadura. Em entrevista coletiva também, ao ser perguntada a respeito do possível papel político da concessão do Nobel, a Hertha explicou. Para as pessoas que viveram nas ditaduras, as coisas não terminam quando mudam os tempos. Há pessoas que morreram como vítimas da ditadura. Tive amigos que morreram e a queda da ditadura não os reviveu. Segundo Hertha, esse é um tema de todos os seus livros. E a escritora acredita que toda literatura tem a ver com as coisas que fizeram dano às pessoas. Convido a todos e a todas a apreciarem o conto O Banho Suábio. Este conto traz o suábio, que é um dos dialetos do alemânico, que pertencem a um contínuo de dialetos alto-alemães, falados principalmente na Suábia, que se encontra na região central e sudeste Baden-Württemberg, na Baviera. O banho suábio. É sábado à noite. O aquecedor tem uma barriga quente. A janela de ventilação está bem fechada. Na semana passada, o pequeno Arne, de dois anos, pegou um resfriado por causa do vento gelado. A mãe lava as costas do pequeno Arne com uma calcinha velha e gasta. O pequeno Arne se debate. A mãe tira o pequeno Arne da banheira. Coitada da criança, diz o avô. Crianças tão pequenas não deveriam tomar banho, diz a avó. A mãe entra na banheira. A água ainda está quente. O sabão espuma. A mãe tira rolinhos cinza de sujeira de seu pescoço. Os rolinhos da mãe flutuam na superfície da água. A banheira tem uma borda amarela. A mãe sai da banheira. A água ainda está quente. Grita a mãe para o pai. O pai entra na banheira. A água está quente. O sabão espuma. O pai tira rolinhos cinza do peito. Os rolinhos do pai flutuam com os rolinhos da mãe na superfície. A banheira tem uma borda marrom. O pai sai da banheira. A água ainda está quente. Grita o pai para a avó. A avó entra na banheira. A água está morna. O sabão espuma. A avó tira rolinhos cinza de seus ombros. Os rolinhos da avó flutuam com os rolinhos da mãe e do pai na superfície. A banheira tem uma borda preta. A avó sai da banheira. A água ainda está quente. Grita a avó para o avô. O avô entra na banheira. A água está gelada. O sabão espuma. O avô tira rolinhos cinza de seus cotovelos. Os rolinhos do avô flutuam com os rolinhos da mãe, do pai e da avó na superfície. A avó abre a porta do banheiro. A avó olha para dentro da banheira. A avó não vê o avô. A água preta da banheira passa por cima da borda negra da banheira. O avô deve estar na banheira, pensa a avó. A avó fecha a porta do banheiro atrás de si. O avô solta a água do banho da banheira. Os rolinhos da mãe, do pai, da avó e do avô circulam sobre o ralo do banheiro. A família suábia, que acabou de tomar banho, está sentada diante da tela da televisão. A família suábia, que acabou de tomar banho, espera pelo filme de sábado à noite. A família suábia, que acabou de tomar banho, espera pelo filme de sábado à noite. A família suábia, que acabou de tomar banho, espera pelo filme de sábado à noite. Legenda Adriana Zanotto